Olha só, um rapaz com um histórico de violência, o cara tem ali uma capivarazinha, ele apareceu com uma ripa de todo tamanho de madeira em frente a uma escola aqui de Vitória. Ele queria confusão com a ex. Balança. Este rapaz de 19 anos foi encaminhado para um presídio na manhã desta terça-feira. Ele não demonstrou arrependimento ao ser questionado sobre por que ameaçar a ex-companheira, uma moça de 23 anos, na noite anterior. Eu quis, parceiro. Ele não está sendo identificado para não expormos a vítima. De acordo com a polícia civil, o suspeito usou um pedaço de madeira, como este, enquanto fazia as ameaças na frente desta escola, no bairro Grande Vitória, na capital. Tudo aconteceu ao fim das aulas, na noite desta segunda-feira. A vítima estuda no local. Com a ajuda de servidores aqui da escola, a vítima acionou as autoridades por meio do COD 190. Agentes da guarda municipal estiveram aqui com uma viatura. Ela relatou as ameaças sofridas e ainda revelou para os agentes da guarda que foi agredida no sábado, no último fim de semana, mas que não registrou ocorrência contra o ex-companheiro, pois acreditou que ele mudaria de comportamento. A vítima disse à polícia que o suspeito não aceita o fim do relacionamento. O temperamento nervoso do rapaz seria uma das causas do término. Procuramos pela moça, mas ela não quis se pronunciar.